Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deusinha. Antes de mais nada, né? É, falar o que eu vim fazer hoje aqui na cozinha da Mari, né? O que eu vou fazer hoje aqui pra vocês. Eu quero pedir pra vocês se inscrever aí no meu canal, aquele que ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Dá aquela curtida, né? Aquela curtida joinha aí, aquele joinha, né? Senta o dedo aí no joinha pra Mari. A Mari ama um joinha, né gente? Vamos que vamos. E compartilha aí os meus vídeos, assista os meus vídeos todos, gente linda, porque eu vou contar um negócio pra vocês. É, eu tô, as minhas horas estão muito poucas, gente. Olha, eu vou ter que correr atrás dessas horas, né? Mas vamos que vamos. Então curte, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, pra quando a Mari colocar aqui um vídeo aqui pra vocês, né? Vocês assistirem aí, né, gente? Então, me ajuda aí no canal Vogue de Dicas da Mari. Então, vamos lá? Hoje eu vim aqui, gente, fazer aquele canjicão, ó, mineiro. Gente, vocês sabem que eu sou uma mineirinha, né? Então, aquele canjicão aí, ó, da hora, né? O canjicão mineiro. Então, gente, é uma delícia. Não tem segredo, né? Até então, ontem à noite, eu, é, meio quilo, né, de milho, né? Que eu coloquei pra ficar de molho. Ficou de molho a noite toda e agora de manhã já coloquei pra, pra cozinhar, né? E demora um pouquinho, né, gente? Pra aquele canjicão ficar bem macinho, bem gostoso, né? Então, como vocês sabem, eu coloquei aqui meio quilo de milho com a água, né, pra cozinhar. Tá cozinhar, tá cozinhar. Então, depois dele cozidinho, né, gente? Então, aí vem o exigrediente do canjicão mineiro da Mari. Então, vamos lá, os ingredientes? O açúcar, né? Colocar o açúcar, porque eu só coloco pra cozinhar só com a água. Aí, depois eu, né, eu tempero ele com açúcar. Agosto, né? E temperinho básico, né, que é o creme de leite que eu uso, né? Pra ficar com aquela cremosidade bacana, legal, com aquela, né, aquela textura gostosa, né? Hum, uma delícia. E o leite condensado, né, gente? Não pode faltar aí no canjicão mineiro da Mari. Então, vai o leite, né, o leite comum, né? Leite comum é um litro de leite, tá bom, gente? Olha, faça, vocês vão ver que delícia. E como não pode faltar, né, o mineiro adora um amendoim, né? Então, vamos lá, né, colocar amendoim e o amendoim eu vou torrar ele e vou bater ele no liquidificador até ele virar uma papinha, tá bom, gente? Depois eu vou voltar, né, temperando o canjicão. Olha, gente, é uma delícia, canjicão mineiro da Mari. Olha, gente, é uma delícia. Quem é mineiro aí sabe, né, que aquele canjicão, olha, fica da hora. Então, daqui a pouquinho eu volto, tá bom, gente? Temperando o meu canjicão aí pra vocês. Beijo! Oi, gente linda, voltei! Olha só, gente linda, vamos lá, né? Eu esqueci de falar pra vocês, olha só. Bom, é um pacotinho de amendoim de meio quilo, né, eu não uso tudo, tá, gente? Eu uso um copo desse, ó, aí vai a critério, né, de cada um, o gosto, né, quiser botar metade, né, ou até mesmo inteiro, aí vai do gosto da pessoa, o amendoim. Eu só coloco um copo desse, tá vendo? Então, olha só, de um pacote sobrou esse aqui, ó, tá bom? Eu uso só um copo, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Então, gente linda, o que que eu fiz? Esse copo, né, o copo de amendoim, eu torrei ele, né, eu torrei, tirei a casquinha, né, e depois eu bati ele no liquidificador, tá? Olha só como é que ele fica, ó, cremoso, tá vendo? Eu bati ele com leite no liquidificador, tá vendo? Um copo daquele de amendoim torradinho. Aí ele fica assim, ó, com essa cremosidade, tá vendo, ó, né? Então é isso, gente linda, que eu ia falar pra vocês, tá? Porque às vezes a gente passa a receita aqui, né, a gente tem que falar direitinho pra poder dar tudo certo, né? O amendoim é a gosto, né? Eu boto um copo desse daqui, eu torro ele, passo ele no liquidificador, né, e ele fica nessa textura aqui. E aí fica uma delícia. E essa quantidade aqui de açúcar, né, que eu coloco, né, e mais o leite condensado, que eu já falei, o creme de leite e o leite. Então eu vou mostrar pra vocês, já tirei da panela de pressão, né, porque já cozinhou. Ficou cozidinho, eu deixei uma hora, ficou uma hora na panela de pressão. Então eu vou mostrar pra vocês como está, né, a nossa canjica. Olha só, gente linda, olha. Ela tá tão macia, olha, ela só tá cozida na água, olha só. Só na água, tá? Olha só como é que ela tá macia, né? Então agora que eu vou é colocar os ingredientes e vou deixar ferver mais um pouquinho, né, pra poder incorporar os ingredientes nela pra gente saborear. Vamos lá? Então vamos, né, eu vou colocar o açúcar. O açúcar. Vamos colocar, né, o nosso amendoim batido. Ai, eu gosto de tirar bastante do copo. É, e vamos agora, né, o leite, né, vamos colocar o leite, né, pode colocar o jeito que vocês quiserem. Vamos colocar o leite, ó. Ó, gente, uma caixinha de leite, tá, ó. Uma caixinha de leite, viu? Coloquei tudinho. Ai, fica uma delícia essa caixinha. E agora vamos, né, pro leite condensado. Eita! Vamos pro nosso leite condensado. Que é uma delícia. Ó. Vou pegar essa colher aqui do amendoim. Pra poder tirar, né, gente? Eu gosto de tirar bastante. Eu gosto de aproveitar. Viu? Né? E agora, por último, o creme de leite. Viu, gente linda? Vamos mexer agora. Olha que delícia que vai ficar essa canjica, gente. Esse canjicão, né? Canjicão mineiro. Muito bom. Agora, gente, eu vou deixar um pouquinho, né? Ela tem que ferver agora, né? Ela vai dar uma fervidinha. Aquela fervidinha básica, né? Pra poder incorporar os ingredientes no canjicão, né? E daqui a pouquinho eu volto, ó, saboreando aí essa canjica deliciosa. Tá bom, gente? Ela tem que ferver agora, né? Pra poder o caldo, né? Ficar aquela cremosidade. E daqui a pouquinho eu volto. Oi, gente linda! Voltei pra gente finalizar este canjicão, né? Esse canjicão aí mineiro da Mari, né? Olha, gente. Aí deu aquela fervidinha básica. Olha só como é que isso aqui tá, gente. Uma delícia. Eu vou levar até aí, gente. Eu não tenho tripé, né? Então não dá pra me levar o celular lá perto, né? Olha só, gente. Olha. Olha que delícia. Eu tenho que comprar um tripé, gente. Mas esperar meu canal crescer mais um pouquinho, né? Pra me... Pra me ganhar um dininho pra me comprar um tripé. Gente, olha só. Olha que cremosidade. Olha que delícia que tá esse canjicão, gente. Olha, eu não gosto de torrar muito o amendoim. Pra ele ficar muito escuro, assim, né? Muito queimadinho, né? Eu gosto de deixar ele assim, moreninho, né? E dá um gosto, né? Dá um paladar, gente. Isso aqui tá bom demais, gente. Olha só. Olha a cremosidade desse canjicão, gente. Olha. Olha que delícia. Eu chego, tá salivando. Muito gostoso. Olha só. Muito bom mesmo. Tá uma delícia. Ó. Olha, gente. Olha que delícia que tá isso aqui, olha. Que cremosidade de canjicão mineiro, né? Olha. Hum, uma delícia. Vamos experimentar? Vamos, né? Uma delícia que tá isso aqui, gente. Ai, eu chego... Eu chego tá salivando. E vamos que vamos. Comer um pouquinho desse canjicão, né, gente? Hum, uma delícia. E fica tão molinho, gente, que você deixa de molho. Sabe? De molho de um dia por outro. Olha só, gente. Olha só que delícia. Olha. Muito bom. Olha a cremosidade, olha. Olha. Olha, molinho que ele tá, gente. Muito gostoso. Muito delicioso. Se quiser, né? Se quiser, né? Aí vai... Vai dar do gosto de cada um. Você pode colocar uma canelazinha aqui em cima. Mas eu, como eu gosto de sentir o sabor do amendoim... Ai, gente. Tô salivando. E do leite condensado, né? Que dá... É que fica muito apetitoso, gente. Tá muito quente, tá, gente? Eu só vim finalizar mesmo esse canjicão aqui com vocês. Vou só dar uma... Ai, tá muito quente. Vai dar vontade de olhar e sair comendo, 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 comendo. Mas vamos lá. Muito quente, gente. Não dá, não. Em milho, quando esquenta, esquenta mesmo, né? Muito gostoso, gente. Olha, mas tá muito quente, né? Então não dá pra comer assim, né? Muito rápido, né? Tem que ir pelas beiradas. Fazer igual o mineiro, né? Vai pelas beiradas. Pelas beiradas é assim, gente, ó. Vai tirando aqui pelas beiradinhas aqui, ó. Aí dá. Fazer igual diz o outro, né? Tem as histórias. As histórias do mineiro, né? O mineiro vai pelas beiradas assim, ó. Quando tá quente. Muito bom. Finalizar esse vídeo aí com vocês. Espero que vocês gostem aí do canjicão mineiro da Mari. Tá? Deixa o joinha aí. E curte, comenta, se inscreva e ativa o sininho, tá bom, gente linda? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo da Mari. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.